Olá pessoal, aqui quem fala é o Ok666 e estamos aqui para o Merchan! Estamos aqui para falar da White Pro, que é uma linha de tratamento dental que vai clarear seus dentes. É patrocinada aqui pela Rino Day, que é o nosso patrocinador agora. Temos um patrocinador. E eu estou fazendo o tratamento, meus dentes estão começando a ficar brancos e aqui eu tenho um café pra caralho. Então é isso pessoal, link na descrição, confira lá a loja e todos os outros produtos. E aí pessoal, aqui quem fala é o Ok666 e estamos aqui para mais um vídeo. E dessa vez aqui, um convidado. Então, fala aí convidado. Fala galera, aqui é o Flávio e eu não apareço há muito tempo. Exatamente, o Flávio estava morto aí por um tempo, mas ele voltou e temos aqui o nosso amiguinho aqui dentro do nosso robô aqui. Olha que legal. Eu gostei dos pilotos ter voltado. E você Flávio, gostou também deles ter voltado? Gostei, eu achei maneiro. E o trabalho eu achei legal. Apenas que eles não funcionam que nem os pilotos antigos, né, que era ponto crítico. Verdade. É trágico isso. Eu achei legal isso. Que você agora não precisa, não é obrigatório você montar o porto. Tá. Passou uma Ferrari aqui na rua em alta velocidade, atropelou 5 minijingos e explodiu. Ok. E hoje pessoal, temos um patrocinador. E também hoje será um daqueles vídeos que vocês pediram muito, que é a atualização de como construir uma nave. Então, vamos construir hoje uma nave. Estamos aqui com o Flávio. E, bom, vamos começar, né? Então, Flávio, o que tem acontecido com a sua vida durante esse tempo todo? Ah, cara. Minha vida não está muito mal, cara. Você conseguiu sobreviver sem seus fãs? Como você pode fazer isso, cara? Cara, sabe o que eu não sei? Eu estava dentro do buraco estruturado. Buraco estruturado. E estava comendo lasanha. Lá vindo. Aí eu voltei à vida. Isso quer dizer que você estava dentro do buraco, comendo lasanha, não ofereceu. Nossa, como você é. Boa, cara. Foi mal. Já passou a vez e eu divido o lasanha com você. Ok. Bom, pessoal. A regra básica para construir uma nave é você fazer com que ela seja pontuda. Para ter uma espécie de aerodinâmica. Eu sei que o jogo não favorece tanto a aerodinâmica. Então, você pode construir qualquer coisa. Até um cachorrinho voador. Que a aerodinâmica não vai mudar tanto. Mas as regras básicas são você precisa de alguma coisa para a sua nave ser rasteira. E ainda ter propunção. A propunção que vai levantar a sua nave do chão. E sem ela você só vai ser um pedaço de bosta enfeitado. Então, basicamente é isso. Eu vou construir uma nave casual. Então, será uma nave funcional. Mas ela não terá um propósito grande para batalhas. É mesmo para vocês saberem como que constrói realmente uma nave. De modo que ela funcione. Que ela voe. Tudo mais. Ah, é... Gente, então... Vocês... Já que vocês já viram o começo do vídeo. Vocês já me conhecem. Já podem me ver aí. Que eu apareci no merchan aí. Dessa propaganda aí do... Do novo patrocinador. Que está uma marca grande em ascensão agora. Que é a Rinode. E provavelmente vocês vão me ver muito mais depois disso. Por causa que eu vou fazer várias... Vários comerciais e propagandas da Rinode. No meu canal. Então, vocês vão me conhecer aí bem. Podem até esbarrar na rua aí comigo e me reconhecer. Porque agora eu vou constantemente aparecer no começo dos vídeos. Falando sobre algum produto. E sobre seus funcionamentos. Então, vai ser bem legal. Aí pra galera que... Esperou tanto tempo aí. Ansioso pra... Pra me ver em algum vídeo. Agora vocês vão poder me ver direto. Quer falar alguma coisa, Flávio? É... Eu estou com 100 mil aqui no RoboCraft. O que eu compro? Tá com 100 mil? É. Uma grana boa, né, cara? Esse LMG golpeador é bom? LMG? Acredito que sim. Golpeador? É, tipo aquele... Você fala. É o golpeador. É o tênis. É tipo aquele nossa missão, só que com três coisas, só. Ah. Ah, ele é bom. Ele é, tipo, uma versão soft. É uma versão light dele. É uma versão light, mas sem ser o Yagami. Nossa, tipo, essa piada, só que pra quem pegou realmente a referência, vai manjar dos Paranauê. Né? Quebra-corrente. Quebra-corrente? Quebra-corrente é bom. Você está pensando em colocar quebra-corrente? No meu avião. Oi? Você está pensando em colocar quebra-corrente? Vamos quebrar a corrente da maldade. Ok, vamos ver aqui. Propunção. Eu estou pensando no melhor lugar pra colocar propunção, por causa que eu não quero deixar feio isso daqui. Eu acho que eu vou fazer, tipo, um... É, vai ser isso aqui mesmo. Eu vou colocar... É propunção. Aqui. Vou colocar aqui. Essa parada. Vai colocar... Não, pensa em maldade. Você pensou maldade, né? Claro que não. Melhor episódio, cara. Melhor episódio, ok. Cara, quem nunca teve vontade de estrangular um funkeiro que atira a primeira pedra? O meu funkeiro, ok? Nossa, cara. Mano, que raiva, velho. Bem na hora do vídeo. Mano, que raiva desses caras. Sério. Estão passando de carro ou é do lado da sua casa? Estão passando de carro. Os puto. Os puto não ficam nem pra tomar tiro. É, né? Tipo isso. Pô, bom. Bom. Fiz delíquido. Estou aqui com uma nave que está tendo propunção. O importante é, está tendo propunção. Vou colocar um pouquinho mais de bloco aqui, só para poder encaixar mais uma turbina. Porque eu quero colocar mais turbina. Eu não estou contente com pouca propunção. Pouca propunção é coisa para nubes. Quero uma nave que seja rápida. Então, o básico... É, tem que ser rápido, né? O que acontece? Eu não estou rápido. Aí eu fico puto. Parece que eu quero uma nave rápida. Eu não estou mais aqui na verdade, não? Ó, de armamento eu vou colocar SMG. Ó, isso daqui é uma dica importante para quem gosta de construir naves. Usar os extensores para você ter onde colocar armamento. Vou colocar os extensores aqui. E vou colocar SMG. Eu gosto muito de SMG em avião por causa do seu desempenho em batalhas aéreas. Pode colocar tanto esse extensor quanto o outro. Esse daqui... Esse daqui é bem legalzinho também. Vou colocar assim. Vou colocar para virar para cá. E aí dá para colocar os SMG. Os SMG é para batalha aérea. Quando você vai enfrentar outro avião com o seu avião. Então, é legal você colocar uns três SMG. E colocar plasma embaixo. Então, eu tenho três plasma aqui. Para você levantar o avião. Lembrando que você pode usar basicamente toda a estrutura para você levantar seu avião. Então, você levanta ele e coloca as peças embaixo. Eu vou colocar... Os plasmas aqui embaixo. Beleza. Temos os plasmas aqui embaixo. E agora, ó. Dá para colocar uma proteçãozinha aqui. Desce uma carenagem. Eu vou descer essa carenagem assim. Faz que eu vou fazer os pés. Da... Que eu vou colocar na nave. Isso daqui dá para você colocar a arma ou propunção nele também. Que é interessante. Mas aqui... Eu vou colocar... Esses pés aqui, ó. Esquis são os direcionais. Os esquis direcionais. E os esquis comuns. Eu vou colocar os esquis comuns aqui. E o direcional na frente. Aqui temos... A parte principal aqui da nave. Eu vou fazer... Vou arrumar aqui essa base. Eu vou fazer um jeito que eu gosto. Voltei, pessoal. O jogo bugou. Meu filho acordou. E está brincando ali. Mas... Ok, galera. É... O que vocês perderam... Bom, não foi muita coisa. Nossa, queira. Espera. Ah, tá. Arrumei. Bom, o que eu mudei aqui... Só foi a posição das armas aqui. Para deixar mais protegido. E... Essa parte aqui eu vou colocar... É... Aqui na movimentação. Eu vou colocar... Esses esquis com movimentação. Isso daqui é mais estético. Você consegue voar sem isso. E a mudança geral no modo de construir... Vocês perceberam que eu não coloquei props para cima nem para baixo. Eu só coloquei props para frente. E... Bom, a quantidade de armas está razoável. Tudo está meio razoável. E vocês devem estar pensando... O que aconteceu com os props para frente que normalmente eu coloco... E todas as naves antigas tinham a prop para frente. Porque essa não tem. É simples. É... Os aeroflex, eles mudaram. E agora vocês podem notar... Essa parte quadradinha aqui, brilhosa. Meu filho está balançando a chave. Está parecendo um chocalho. Não sei se vocês estão ouvindo isso daí. E, bom... Vocês podem ver aqui que tem aqui desse lado também. Tem aqui também. E tem aqui em tudo. O que é isso? É simples. Os aviões agora não necessitam das propunções dos jatos em geral. Você pode usar eles para aumentar, sim, a velocidade. Mas você também pode optar por não colocar eles para você poder colocar o que você quiser. Já que agora as próprias asas têm um próprio módulo de propunção que vai funcionar. Assim que você movimentar essas asas, elas irão funcionar como jatos. Ou seja, são jatos inteligentes agora que a gente tem. Que a gente pode abusar do aproveitamento deles da forma que a gente quiser. Agora a gente pode blindar a nave de um jeito que vai ser mais efetivo para os combates. Sem se preocupar tanto com o CPU de jatos. Já que agora a gente pode usar os jatos só para melhorar mesmo a velocidade. E meu filho está meio puto hoje, hein? Ele está xingando todo mundo. Ele não gostou disso. Ele está xingando então um pouco tarde, por causa que eles já foram. Bom, o piloto recomendado para esse tipo de aeronave é esse daqui. Os pilotos, eles não são agora um artigo de necessidade. Eles são substituíveis. Vocês podem colocar ele, podem não colocar. Vou colocar ele mesmo para caso em breve tenha alguma atualização que precise dos pilotos. A gente já saber que você pode colocar pilotos de uma forma que vai deixar a nave do mesmo jeito. Sem interferir na mobilidade dela. E bom, a nave está aqui. Já está totalmente com as coisas que eu costumo colocar. Temos plasma gun. Temos SMG para combates aéreos. Temos uma propunção aceitável. Menos propunção que você normalmente usaria nas naves clássicas. Mas, bom, vamos voltar para o menu principal e apertar o T para a gente testar. Para vocês verem que realmente a gente não necessita mais de propunção para cima e para baixo. Vai ser uma mão na roda para os chipbuildings. São os consultores de naves. A nave tem agora uma velocidade boa. Dois tipos de arma. Eles aumentaram o cooldown da plaza. E meu filho está feliz para caramba. Bom, a nave no geral ficou até bonita. Ela não está caindo. Ela está planando. O aceitável dela é isso. E a gente pode também dar ré no ar. Isso é muito louco. Dar ré no ar. Dar ré no ar. É, mano. Estou dando ré no ar com essa nave aqui. É muito louco. Eu estou fazendo um avião jumbo cheio de arma. Mano, eu estou dando ré no ar, velho. O que é mais foda que dar ré no ar com um avião? Não sei. Você fazer um avião e ele pesar para caramba e você não conseguir voar com ele? O foda é que, pelas regras antigas, esse avião não voaria. Mas, graças a esses novos modos de asma... Ô, filho, calma aí. Trate o seu bichinho de pelúcia decentemente. Tadinho dele. Ó, se você apertar o Ctrl, você desce. Agora é com o Ctrl que você desce. E você desce lentamente. Ó. E dá esse efeito aqui. E você pode deslizar do jeito que você quiser. As asas, elas te ajudam a manobrar agora. Tá bom, filho. Tá bom. Agora não é mais o shift que você usa para descer, sem o Ctrl. Ele tá tretando com a chave. Parece que ele tá xingando a chave de tudo quanto a nome. Em bebezes. Eu não sei o que ele tem com essa chave. Barulho de ela, né? Eu quero estacionar aqui em cima, ó. Olha só. Olha só que maestria o bagulho tem, ó. Posso dar reto, estacionar... Eu posso simplesmente, tipo... Você vai, batalha com ele. Do nada, ó. Eu aperto... Só seguro o espaço. O negócio sobe. Vé, que a via é bom. Mas ele sabe até que altura. Sobe a altura que você quiser, meu. Olha isso. Que delícia. Agora, você vai se pressionar na hora que você jogar o avião topinho. Agora, tipo... Quem... Quem era aquele povo lá? Ah, não sei construir avião de jeito nenhum. Não tem mais desculpa, não. Mais fácil que isso. Você coloca duas asas no bicho. E já manda ele pra voar. Já era. Claro, eu costumo construir com cinco ou seis asas. Mas... Aqui, é... Temos uma... Uma nave básica. Com tudo que precisa. Sem propunção pra cima nem pra baixo. E ele tá voando perfeitamente. Dá até pra dar ré no ar, meu. Dar ré no ar é o bicho. Né? Né? Olha isso. Você vai esquivar naquele estilo. Né? Só vai pra trás. Tipo, dá pra você levantar que nem um caça mesmo. Você aperta pra cima, ele vira as asas pra baixo e começa a levantar. Não tem mais essa de não ser construir nave, não. Olha isso. Que maravilha. Pra mirar, assim, também é uma delicinha, meu. Mirar enquanto voa. Mirar enquanto voa, mano. Você pode até largar, assim, o teclado e... Só aí não tira o com o mouse. Fica observando. Fica observando. Por causa que ele plana perfeitamente. Não tem desculpa agora do pessoal que fala que não sabe construir nave. Ó isso. Tá muito fácil construir nave. Agora todo mundo sabe agora. Agora todo mundo já sabe aí que construir nave no Robocraft agora tá muito fácil. Ó, tô dando uns giros aqui no ar. Enquanto desse. Vão pousar aqui. Ó isso, meu. Você não precisa de nada pra você voar. Tipo, o bagulho... É, é muito fácil voar com isso. Até pra ele cair, ele cai suavemente quando tá com as asas. Acho que se pá, dá até pra colocar essas asas nos robôs. Pra eles voarem também. Depois eu vou testar isso. Eu vou colocar umas asas naquele match lá e vou fazer ele voar. Mas é isso, pessoal. Quem gostou do vídeo, dá um like. Dá um favorito. Se inscreve no canal. Quem já não foi inscrito. Compartilha nas redes sociais com seus amigos. Esse daqui é a nave Aze. É o Ultimate Chip. Você pode construir agora as naves dos jeitos mais fáceis. Uma velocidade adequada. É claro, você vai ter que colocar umas propulsões pra você ser ágil no ar. Porque você vai voar. Mas se você não colocar propulsão, você vai voar lerdinho. Então a propulsão serve só pra acelerar a nave. Mas você vai usar totalmente pra aerodinâmica somente as asas. Vai deixar muito mais fácil. Pra quem gosta de aeronaves, naves e chips de todo quanto é o tipo. Vai ser muito mais fácil vocês saírem do chão agora. Porque tá muito fácil construir naves, aviões e aeroplanos com essa nova tecnologia do Robocraft. É claro, agora com esse negócio de estabilidade, fica difícil fazer aquelas manobras que o pessoal gostava. Que eram os loopings. Esse negócio agora tá mais difícil. Por causa que ele estabiliza a sua nave pra ela não tombar. Então, se você quer uma nave de manobra, você vai precisar não do motor de propulsão. E sim aqueles motor de rotação. São aqueles que tem a hélice. Mas é isso. Quem gostou já sabe, dá aquela força no like, no favorito. Passa aí no site da R&D. Tá aí embaixo, que é o nosso patrocinador agora. E comprem os produtos se eles entregam em qualquer parte do Brasil. Então, é isso. Quer se despedir, Flávio? Então, é isso, funkeiro, filho da puta. Eu quero matar esse funkeiro. E cada like vai matar um funkeiro. Não. Não, rápido, Flávio, servido. Adiós. É isso, fuge. É isso, fuge.